Eu nunca vi até hoje uma pessoa que nasceu com sexo feminino, que se diz homem, querer competir com os homens. É estranho isso, né? Mas o que nasce homem quer competir com mulher. Estranho, mais estranho ainda, né? Porque aí você tem uma vantagem, né? Eles falam que não tem. Quando você vai perguntar na rua, eles falam, não, não tem nada a ver. Aí você pega um cara gigante e fala, ó, aquela ali é uma mulher que se diz homem, se ele bater nela. Aí é onde eles ficam meio perdidos nas suas conclusões, nas suas, como é que fala a palavra? Certezas, né? Porque eles têm certeza que não tem nada a ver um cara que é homem e que se acha mulher, pode competir. Mas quando é um cara, um homem mesmo, bruto, e tem uma mulher que se acha homem, direito de cada um, né? Se eles forem por ringue para brigar, aí já não pode, porque ele é mais bruto, né? Povo hipócrita.